Tem gente que fica procurando na Palavra de Deus como é que vai fazer para condenar o outro. E esse pedaço aqui pulou. Daqui, Palavra de Deus. Dá ao povo para que coma. Todos os dias, nas refeições, com a nossa equipe da Pastoral de Rua, são dezenas, centenas de pessoas a buscar alimento. Às vezes até assusta a rapidez, a velocidade que eles comem. E às vezes comem tão rápido, porque para ver se conseguem comer outra vez. Porque não sabem quando vão comer outra vez. Dá ao povo para que coma, comerão e ainda sobrará. Amém. Olá, meus amigos, minhas amigas. Boa noite. Bem-vindos e bem-vindas a um encontro semanal. Um encontro que... Ele é semanal, mas ele é sempre diferente. Ele é sempre único. Ele é sempre novo, né? Ele não é simplesmente mais uma repetição, uma rotina. Enfim, algo que vocês já viram, algo que a gente já viu. Nunca teve... O Eduardo Marinho, a primeira vez, perguntou para a gente como é que funciona, como é que é, qual que é o roteiro. A gente falou, pô, não tem roteiro. É que o espírito empurrar e inspirar, né? A gente leva. E agora, antes de passar para o Frei Davi e para o meu querido Eduardo Marinho, queríamos saudar o querido Padre Júlio Lancelotti, que tem feito uma, enfim, uma travessia tão louvável, mas, ao mesmo tempo, tão doída, tão sofrida, sabe? Porque a gente fala muito aqui dessa espiritualidade, de filosofia, de vida. E o Padre Júlio, ele tem muito no dia a dia dele aquela questão da carne, né? Do sofrimento da carne, porque somos seres encarnados, né? Somos seres que, enfim, Por mais que estudemos as questões epistemológicas, as questões filosóficas, as questões espirituais da vida, temos aqui a carne que sente frio, que sente dor e que sofre, né? E o Padre Júlio dedica toda uma vida a estar próximo e a sentir estes que sofrem. E quando você resolve dedicar uma vida a isso, você sofre junto, né? Isso é compaixão, compartilhar o sofrimento. E eu queria saudar, agradecer essa caminhada do Padre Júlio e passar para que ele faça a abertura nesses dias de frio, nesses dias de dor na pele, no osso, nesses dias de sofrimento dos nossos irmãos e irmãs, esquecidos, literalmente, pelo poder público, esquecidos, literalmente, pelo Estado e não esquecidos, não esquecidos, mas alvo dos que estão na nossa elite, no nosso poder econômico. O Emicida falou outro dia, não chama de elite, não, chama de burguesia, né? Ele falou numa entrevista. Mas eles não são esquecidos por aqueles que dominam o poder econômico, esse poder, né? de tomar as decisões. Eles são lembrados. São lembrados e são alvo dessa destruição. Essa é a minha opinião. Eu passo para o Padre Júlio, para que ele faça a sua abertura aqui, saudando ele no nosso encontro. Boa noite, paz e bem. Um abraço a todos e a todas que nos acompanham. Esse vídeo, esse pequeno vídeo que deu início, é feito pelo Daniel Kfouri. Eu mesmo me emocionei de ver as nossas imagens, a imagem dos irmãos de rua, muito marcados pela ausência de alimentação, pela ausência de afeto, de consideração e de pertença. Então, nós estamos vivendo um momento de grande desafio e hoje, até agora há pouco, eu estou ainda articulando várias ações que vamos ter que emergencialmente implantar na cidade a partir desta quarta-feira, devido a essa onda de ar polar, essa onda de frio que vai atingir a cidade, que vai atingir todo o sudeste, o centro-oeste do Brasil. Então, nós vamos precisar de todos. Eu tenho sugerido, e hoje já vi muita gente fazendo isso, fiquei muito feliz, que todos que estão andando pela cidade, nos seus carros ou como for, leve um kitzinho de sobrevivência, leve alguma bebida quente, leve um par de meias, uma toca, leve alguma coisa que... ou uma luva para quem estiver no farol, para algum morador de rua. Às vezes, nós podemos muito pouco, mas este pouco faz a diferença e cria uma onda de mudança que tem que passar pela estrutura econômica, social e política do nosso país, sem dúvida. Mas nós não podemos esperar a mudança estrutural sem também que essa mudança seja pessoal e que ela seja na nossa vida, na nossa maneira de ver, na nossa maneira de agir, para que nós pressionemos também a mudança estrutural e histórica que tanto necessitamos para que não tenhamos tanta gente tendo que comer ossos, tendo que fazer alimento, do resto e da sobra de ossos. As leituras deste domingo foram dramáticas quando nós ouvimos no livro dos reis o profeta Eliseu dizendo dá o pão, dá o pão, o profeta Elias dizendo dá o pão para o povo e vamos distribuir o pão e ainda sobrará. E lemos o capítulo 6 de João que nos coloca essa partilha do pão feita por Jesus. Como é difícil aprender a partilhar, mas como é necessário aprender a partilhar. Perfeito, padre Júlio. E eu lembro dessa questão do osso que o senhor falou. eu quando estive em Dourados eu estive com um dos irmãos e vi ele indo comprar o osso das costas da galinha que era a coisa mais barata que vendia e quando contei isso fizeram chacota o Eduardo exagerando e não sei o que e agora o pessoal falando no Fantasma dá fila para receber o osso. Frey, se o senhor me permite deixa eu só fazer uma pergunta ao Edu Marinho que o Edu falou das últimas vezes da questão da rua da violência do rapa da polícia etc. Mas Edu você teve esse encontro com o frio nas suas caminhadas pelas ruas com os irmãos e irmãs que vivem ali no papelão vivem ali naquela de como é que vão chegar até amanhã quanto vai quanto vai piorar ao longo da noite você teve esse encontro com o frio e como é que foi isso cara? Olha no tempo da mendicância mesmo quando não tinha nem filho eu andava pelo nordeste e pelo norte então não tinha esse frio todo eu fui sentir esse frio quando eu cheguei em Minas em Belo Horizonte aí eu tive que arrumar um tênis para calçar porque era câimbra todas as noites e ali eu vi o frio e quando eu ia a São Paulo para arrumar material de trabalho já fazendo artesanato aí geralmente eu ia com dinheiro contado não podia pagar hotel essas coisas aí procurava uma cozinha para dormir e aí eu sentia um fio muito grande mas sempre encontrava um grupo tocando fogo em alguma coisa fazendo uma fogueira fogo num tonel quando a gente chega junto pede licença chega com respeito a gente é bem recebido é bem abrigado existe um acolhimento entre a rapaziada que está na rua mas eu vi muito pouco esse frio tão intenso não vivi no meio assim por um período muito grande minha área era mais do norte e nordeste eu estive em São Paulo também num período em que eles estavam judiando muito da rapaziada da rua aí na hora de dormir eu arrumava uma tábua subia numa árvore arrumava uma forquilha dormia lá em cima uma coisa que eu reparei que as pessoas na cidade não olham pra cima eu passava despercebido em cima de uma árvore dava até susto quando eu descia de manhã as pessoas se assustavam você estava lá em cima Frei isto ou seja é uma experiência bastante delicada e todos nós ficamos bastante sensíveis com o drama dos nossos irmãos de rua e a solidariedade agora é o grande desafio fome e frio e essa semana esses dois F's da fome do F do frio vai se juntar e como falou o padre Júlio você que está saindo de casa esses dias agora hoje, amanhã depois de carro leve sempre um agasalho uma luva uma meia quente um tod uma garrafa ou seja pra ajudar o pessoal a enfrentar o frio é um caminho e aí nesse desafio há uma uma pergunta que já me fizeram umas quatro vezes Frei Davi faça a pergunta ao Eduardo Marinho que nós queremos ver a posição dele é Marinho a questão é a seguinte você tem uma experiência com seu pai com seus pais ok essa foi sua experiência tá travando existe mais? alô? tá ouvindo agora? agora eu ouvi essa última frase isso portanto existem várias experiências bem diversas como é que você vê o seguinte fato é um filho que é viciado em droga os pais gastam tudo que tem pra ajudar esse filho a se libertar da droga ou quase tudo que tem pra ajudar o filho a se libertar da droga e depois de muito investimento os pais botam o filho numa conversa olho no olho e e falou filho se você não quer deixar o uso da droga a gente não tem como manter você aqui na nossa casa e o filho falou olha eu prefiro a droga e aí os pais expulsaram o filho de casa mas essa expulsão machuca muito quem é pai porque eles expulsaram não porque não queriam o filho mas que queriam o filho não prejudicando sua saúde segundo a visão do pai e da mãe sua saúde a pergunta que fazem que eu quero ouvir de você é isto como fica um pai ou a mãe que amou muito o filho deu o máximo de si por esse filho mas no entanto esse filho só conseguia enxergar a droga e aí como fica esse pai e essa mãe frente à realidade e ao sofrimento dele pai e mãe em ver o filho desabrigado porque não quiseram entender esse desafio de trabalhar a droga deu pra entender? deu deu olha eu já vi na rua muitos tipos de drogados que saíram de casa e nem sempre é porque os pais pediram pra sair às vezes ele mesmo se sente um estorvo sabe que causa sofrimento e vai pra rua pra não causar sofrimento e às vezes nem é filho às vezes é pai às vezes é irmão e ele sai porque ele fica com vergonha do mal que ele provoca né agora quando o filho tá nas drogas é bom a gente perceber procurar a raiz dessa procura o que que falta na vida pra procurar as drogas qual foi a razão qual é a raiz dessa procura o que que tá angustiando o que que tá faltando o que que precisa pra satisfazer esse lado que tá insatisfeito porque a procura compulsiva das drogas ela vem da insatisfação com a vida com o mundo com as coisas consigo mesmo aí cabe estudar o problema pra detectar a raiz porque chegando na raiz você pode arrancar essa raiz você pode trabalhar melhor porque o uso de drogas não é uma causa é uma consequência que acaba causando problemas na coletividade a qual ele pertence mas nós estamos no mundo das drogas as drogas são vendidas livremente rivotril se vende na farmácia agora existem as drogas ilícitas que já é um outro padrão mas a busca é a mesma ela vem da angústia vem do vazio existencial vem de uma vida sem sentido na maioria das vezes que tem também fatores patológicos aí mas é raro geralmente é a angústia de uma vida sem sentido a sociedade que nós estamos não oferece uma vida com sentido os sentidos são falsos são materiais são externos são do corpo da forma não são da alma do conteúdo ao contrário a alma é reprimida o conteúdo é reprimido a solidariedade é uma coisa romântica e a gente precisa da solidariedade não é uma virtude é uma ferramenta de sobrevivência nesse momento se faz preciso uma solidariedade enorme porque o Estado não cumpre a sua obrigação constitucional de dar abrigo a todos os brasileiros de garantir moradia de garantir alimentação de garantir assistência o Estado simplesmente não cumpre sua constituição não é à toa que eu sempre digo desde 1980 o Estado é a maior organização criminosa dentro do território nacional porque não cumpre a sua lei máxima nos seus artigos principais dos direitos humanos eu espero que tenha respondido não, perfeito e você me lembrou até de um tema quando o padre o Frei David perdão falou essa questão do filho padre Júlio como é que é a questão das crianças moradoras de rua e por que essa pergunta é tão importante porque fala-se muito pouco das crianças moradoras de rua e num momento como esse eu fico imaginando primeiro o sofrimento de alguém que sente frio e fome naquele limite ali da dor e correndo o risco de morrer mas pior do que isso de um pai ou de uma mãe que vê o filho passar por isso porque eu acho que talvez esse seja o maior sofrimento que alguém pode passar né padre Júlio ver o filho ou a filha passar por isso e não poder oferecer nada para proteger um filho ou uma filha como é que é a situação pelo menos aqui em São Paulo das crianças que moram na rua então nós temos um aumento do número de grupos familiares que estão pelas ruas da cidade e um aumento de mulheres com crianças esse é um aumento muito significativo nós temos inclusive pressionado muito a prefeitura e começam a aparecer respostas que não sejam tão coletivas massificantes para mulheres com crianças para grupos familiares e existe um outro grupo que são os adolescentes que estão sozinhos que são pré-adolescentes e adolescentes que estão sozinhos na rua eles têm um perfil e uma psicologia diferente dos adultos que estão em situação de rua mas aumenta também muito o número de jovens entre 18, 19 até 23, 25 anos que estão em situação de rua e que estão procurando trabalho e que está a partir do golpe que derrubou a presidenta Dilma e que levou a uma crise econômica bastante grande e neste momento neste governo tão terrível para o nosso povo e essa crise econômica que nós estamos vivendo um aumento é preciso saber ter uma pedagogia com as crianças e adolescentes em situação de rua porque eles têm uma descoberta muito grande que é própria do adolescente aliás a gente percebe isso agora nas Olimpíadas quando você vê as meninas os meninos que estão nos ginastas e naqueles que fazem aquelas provas de ginástica eles são sempre de estatura baixa e muito jovens até estava se discutindo muito a questão de limite de idade para estar nas Olimpíadas porque nessa idade e dependendo da estatura as crianças têm muita agilidade e eles descobrem uma coisa muito rápida na rua que eles são invencíveis que ninguém consegue dominá-los e quando eles se tornam adolescentes e ficam com um desenvolvimento físico mais desproporcional ficam com os braços mais longos a perna mais comprida eles perdem agilidade e aí eles não são tão ousados e tão com esse sentido de invencibilidade do que a turma de 11, 12, 13 anos que é uma turma mais ágil mesmo os meninos meninas de 9 anos eles são muito ágeis ninguém consegue dominá-los e isso dá para eles uma sensação de muita força porque eles escapam de qualquer tipo de controle já com adolescência e o crescimento eles perdem essa agilidade isso é interessante que na nossa experiência na vara especial de criança e de adolescente e na vara especial onde estão os adolescentes como é chamado em conflito com a lei eles todos têm mais idade de 15 o maior é de 15 a 16 anos e estão justamente no artigo de de tráfico de drogas o que é uma forma de criminalização e de punição desses jovens nós tivemos uma diminuição do número de crianças e adolescentes na rua e desde toda essa crise que estamos vivendo há um aumento muito grande dos grupos familiares com crianças e de adolescentes e jovens que estão sozinhos e que formam o que a gente chama de grupos na rua que tem os pais de rua as mães de rua e acabam eles sendo instrumentalizados pelo chamado crime organizado leia-se que crime organizado é quando há a presença de agentes públicos o crime é organizado não porque eles têm o whatsapp ou porque tem e-mail ou porque tem celular crime organizado quer dizer o crime segundo a legislação com a participação de agentes do estado ou policiais civis ou policiais militares ou outras esferas do poder público então isso é um crime como foi dito o estado criminoso que criminaliza os pobres que criminaliza os negros que criminaliza as mulheres o aumento de mulheres no sistema carcerário é impressionante é um aumento não saberia dizer agora a cifra mas é um aumento de mais bem mais de 100% o aumento de mulheres presas e de mulheres negras e de mulheres que são penalizadas e criminalizadas e que deixam os filhos abandonados porque a mulher fica com os filhos o pai nem sempre há casos que são exceções de homens que cuidam das crianças e que ficam cuidando das crianças sem a presença da mulher mas são bem menos do que as mulheres que tem que ficar cuidando das crianças e quando elas são presas essas crianças tem que ficar ou com a avó ou com a tia ou acabam ficando na rua então é uma situação muito complexa e intrincada essa situação das crianças que estão pelas ruas como resultado da punição da mulher da questão de gênero dessa questão étnica e essa questão que atinge em cheio a população negra o engraçado tem um comentário aqui falando o Eduardo Marinho parece um primo meu e o Eduardo Marinho realmente ele parece um amigo um primo um parente ele tem cara eu acho que isso é o lance da energia da áurea ele é um cara que ele realmente parece que já faz parte assim sabe da nossa vida é um cara que enfim ele conecta e Edu você tem isso muito forte muito forte mesmo assim agora antes de passar para você Eduardo eu queria só tocar num ponto da nossa conversa do fim de semana passada com o professor Leonardo Boff teve um momento que me marcou muito que foi um momento quando o Frei Davi falou de como é voltar todas as noites para o mosteiro e ter que passar por cima de corpos na rua e o Frei Davi não conseguiu continuar a fala dele depois dali que ele se emocionou e hoje o Padre Júlio também no começo estava emocionado quando assistiu aquele vídeo dele e às vezes quando a gente olha o Frei Davi que vive ali enfim quem nunca foi deveria visitar porque é um lugar onde as filas são gigantescas gigantescas para poder receber uma marmita para poder receber uma ajuda e as pessoas enquanto não chega a hora ficam na rua deitadas todas elas assim uma sentada ao lado da outra e são aquelas cenas de crise humanitária que é um termo que o Padre Júlio usa muito quando ele faz os posts dele nas redes sociais a gente vive uma crise humanitária e a gente às vezes acha que não essa é o Padre Júlio teve até alguém que falou isso outro dia foi no Rio de Janeiro e a gente trouxe aqui Frei Davi no nosso programa de espiritualidade na ação aquela a patroa lá que a moça fala assim não porque a minha patroa estava tendo um tiroteio morreu gente aqui na casa do lado eu cheguei atrasado ela me demitiu aí quando eu fui falar que eu não podia sair de casa que eu estava com a minha filha ela falou não você já devia estar acostumada as pessoas acham que os outros tem que se acostumar com alguém morrendo na sua frente que as pessoas tem que se acostumar com a miséria que as pessoas tem que se acostumar com um filho sofrendo como é que é esse lado humano Frei Davi que deve sofrer demais que deve todos os dias pedir forças do além para conseguir mais um dia lutar contra isso sabendo que a miséria não vai acabar amanhã não vai acabar ano que vem não vai acabar daqui a 10 anos mas você precisa continuar lutando você precisa continuar tirando forças para isso como é que é se o senhor permite fazer essa pergunta mas eu acho que isso conecta muita gente que está sofrendo e às vezes acha que está sofrendo sozinho como é que é lidar com esse sofrimento né e de onde o senhor tira forças para buscar o dia seguinte o acordar o caminhar entendeu o resistir como frade franciscano acreditamos muito que o mundo como está é é é é uma agressividade ao projeto de Deus e é uma agressividade ao cosmo e como frade é da era da era atual acreditamos que políticas públicas planejadas e conscientes é o único instrumento para mudar isso então como é que eu me sinto primeiro a gente percebe que o conjunto dos governos municipais estaduais e federal o conjunto dos governantes e dos governos não tem um plano honesto ético de política pública para enfrentar o problema dos moradores de rua não tem um plano de política pública para enfrentar esse fenômeno que é o alto grau de desemprego mais intensamente na comunidade negra não tem um plano para enfrentar esse fato qual o fato o mundo está caminhando fortemente para a tecnologia ora e o povo afro-brasileiro somos 56,2% do Brasil e no mundo da tecnologia não chegamos a 2% solução é enfrentar com políticas públicas então como o frade franciscano no dia a dia a nossa tristeza está aí não percebemos um conjunto dos poderes estabelecidos querer mudar mudar prevendo e atacando a raiz dos problemas e dando oportunidade de promoção humana a expectativa nossa é de mudança nos atuais governos municipais estadual a gente percebe que é um governo que já vem de épocas e também travado para pobre é um governo que está muito já em boa sintonia com quem está no poder e esse governo não está sensível para o drama dos pobres ainda no governo federal na União o escândalo é total o ataque aos indígenas o ataque a tudo aquilo que é política pública honesta está sendo visivelmente colocado e consequentemente não se vê perspectiva de mudança então na União no governo federal não se vê esperança no entanto a gente quer pedir a Deus energia para convencer os municípios os prefeitos e os governadores que sejam mais éticos com política pública é o melhor instrumento para governar ter políticas públicas planejadas por exemplo lutamos com garra para o Brasil aprovar a lei de cotas para negro nas universidades está aí no entanto algumas universidades estaduais o governador do estado não teve sensibilidade para gerar ali política pública igual lutamos por cota no serviço público no entanto a maioria dos governadores ainda não adotaram cota no serviço público apesar de ser uma coisa já sólida no Brasil os prefeitos grande maioria estão omissos ainda não adotaram política pública então Eduardo Eduardo Marinho e Eduardo Eduardo meu Deus do céu estou cansado mesmo Moreira estou cansado mesmo meus irmãos Eduardo e o nosso querido padre Júlio então veja só queremos ver uma mudança e o que vai alegrar o nosso coração é ver as políticas públicas funcionando com planejamento e eficiência e olhando para os preferidos de Deus Edu Marinho tem muita gente e o padre Júlio também deve ouvir isso né que fala acho que até a primeira dama de São Paulo falou algo nessa linha também a galera gosta ali quem está na rua é quem quer quem está na rua é vagabundo porque se quiser arranjar um emprego arranja entendeu então a hora que o cara quiser fazer um bico não sei o que então é o seguinte não pode também dar coisa para essa turma porque se der coisa para essa turma você está incentivando o cara a ficar na rua né assim dá até um arrepio repetir esse tipo de coisa mas é importante a gente trazer essas coisas porque é esse ponto que chega a insensibilidade né tem pessoas que criticam o padre Júlio dizendo assim o padre Júlio está vendo incentiva essa turma aí a turma não quer sair da rua né como se fosse o quer sair da rua como é que é essa realidade Edu como é que funciona isso cara para onde isso é aquela velha história mano essas pessoas privilegiadas muitas vezes colocam a conveniência acima da própria consciência então elas arrumam explicações para não se sentirem incomodadas ah tá na rua porque quer ninguém tá na rua porque quer eu nem gosto da expressão morador de rua eu costumo chamar de desabrigado que assim fica claro um crime de estado cometido permanentemente contra a população mais pobre né mas é aquela coisa a visão do privilegiado ela não dá de cara com a realidade ela dá de cara com a comodidade de consciência eu não tenho nada com isso sempre foi assim sempre vai ser eu escutei isso na minha infância toda eu escutei isso a vida inteira sempre foi assim sempre vai ser se der comida ele vai voltar sempre aqui mas é claro o estado não cumpre a constituição dele o cara tá com fome ele vai voltar onde tem comida se alguém oferece o que incomoda essa rapaziada bem vestida são é o aspecto maltrapilho é o aspecto desdentado é a miséria exposta tanto que nas políticas públicas foi muito comum as as iniciativas governamentais de juntar os mendigos e se expulsar para o município vizinho agora recentemente aconteceu no município do sul é tirar dos olhos o problema é deles larga a miséria para lá eu desde muito cedo percebi que a miséria é um elemento estratégico e aqueles banqueiros poderosíssimos precisam da miséria né os mega empresários porque assim o trabalhador aceita qualquer condição de trabalho com medo de ir para a miséria se ele souber que tem os direitos atendidos pelo estado que ele vai ter moradia e vai ter o que comer ele não aceita qualquer condição de trabalho ele precisa estar de cara com a barbárie com a ameaça séria verdadeira e aí ele se submete aceita o salário miserável aceita uma sobrecarga de horário aceita as humilhações que ele tem que passar dentro da empresa porque ele está ameaçado pela miséria então a miséria não é uma fatalidade e muito menos uma incompetência a miséria é uma estratégia criada dentro da sociedade para apavorar os trabalhadores agora mesmo assim quer se tirar a miséria da visão dos olhos finos os olhos finos não gostam de ver a miséria não é que eles queiram resolver o problema eles querem chutar o problema para fora mas isso desde a abolição o que eles fizeram na abolição soltaram todo mundo e não deram a menor perspectiva não tinha educação não tinha nada expulso em algumas das cidades ali que nasceu a lei da vadiagem era proibido ficar sem fazer nada em lugar público sem ter propriedade tinha esse detalhe na lei se você não tem renda nem propriedade você não pode estar numa praça parada eu mesmo fui preso pela lei da vadiagem lá na Bahia lavei um camburão acho que eu falei com vocês já tive que lavar um camburão para sair a sorte que eu conheci os policiais do camburão e que me salvaram numa situação ruim depois mas isso é é da estrutura social a estrutura social ainda não atingiu o patamar de humanidade a sociedade ainda não é humana ela é empresarista ela é patrimonial mas ainda não é humana se você tem patrimônio sua vida vale alguma coisa se você não tem nada além do seu corpo e sua vida a sociedade não te considera você não vale nada se você for morto a polícia nem investiga sua morte isso é padrão são sintomas da desumanidade social nós estamos trabalhando na sociedade na função da humanização dela e isso há milênios nós estamos chegando perto mas esse perto levando em conta o tempo histórico leva algumas gerações eu acho que cada vez nós estamos mais perto de uma sociedade realmente humanizada mas ainda vamos ter que encarar barbárie muito tempo eu acredito que minha vida inteira eu não vou ver a sociedade justa e equilibrada mas eu sinto que ela está em processo de harmonização de equilíbrio está em busca nós estamos em busca agora no momento eu acho que nós estamos entrando numa situação o frio glacial está chegando e vai ser um terror por mais solidariedade que se arrume não tem a capilaridade que tem o Estado para atender de verdade a toda essa população o Estado tem condição é mentira dizer que não tem tem todas as condições sim não tem a permissão do poder econômico para fazer isso não destina verba para isso a verba já está ocupada com outros interesses então é por isso que eu digo que a sociedade ainda não é humana ela é desumana mas está em processo de humanização e isso se a gente não pode fazer na sociedade no coletivo diretamente a gente faz na gente por dentro na visão de mundo nos valores nos comportamentos isso acaba contaminando o mundo à nossa volta não é pela lição de moral que a gente vai mudar o mundo é pelo exemplo é sendo o que a gente é e melhorando o que a gente é Perfeito Padre Júlio o senhor ouve muito isso que você você com o seu trabalho a turma vai querer ficar lá na rua então teve até uma discussão que o senhor deu uma resposta maravilhosa quando alguém eu estou achando que foi a primeira dama talvez tenha sido ela mesma teve mais gente que falou isso o senhor ouve muito esse tipo de crítica dizendo que não, mas olha só se você der o cara vai acostumar com isso e nunca mais vai querer procurar emprego e não sei o que o quão insensível é isso e uma pergunta até quem está em situação de rua sabe que as pessoas fazem esse tipo de crítica e ficam absolutamente revoltadas do tipo cara você não tem ideia do que a gente vive passa aqui um dia para você ter alguma noção como é que funciona é isso Padre Júlio então são muitas as questões acho que o Eduardo Marinho fez uma belíssima síntese enquanto ele falava eu estava lembrando do Tiliar de Chardin que nós estamos gestando numa gestação muito profunda e séria essa nova possibilidade da existência humana mas dentro dessa questão Eduardo Frei Davi e os dois Eduardos o evangelho de ontem é uma síntese de que nós vivemos quando Jesus viu aquela multidão ele perguntou e é interessante Jesus pergunta uma coisa que muitos religiosos não perguntariam como é que esse povo vai se alimentar o que nós vamos fazer para esse povo comer e o Felipe parece o ministro da economia e ele diz não tem verba não está no orçamento nem 200 moedas de prata dariam para dar um pedaço de pão para cada um desses e o André e é interessante que André em grego quer dizer o humano Eduardo Marinho o humano aquele que é humano ele encontra um pequenino um menino alguém que ninguém tem uma interrupção aqui está ouvindo? está ouvindo? estamos te ouvindo de volta já e este pequenino é que tem os pães e os peixes e Jesus pede que a multidão sente e é importante porque sentar porque sentar é o gesto livre só a pessoa livre é que come sentada na cultura grega romana judaica as pessoas comiam reclinadas em divãs então precisavam ter pessoas para servir então Jesus propõe a partilha na liberdade e é interessante que ele pede para recolher a sobra que no livro dos reis nós ouvimos todos comerão e ainda sobrará e sobraram 12 cestos isso é para todas as pessoas mas o povo que viu tudo isso não entendeu e quiseram fazer Jesus rei e Jesus foge para o monte e fica lá sozinho e depois no capítulo 6 do evangelho de João fica a pergunta o que é que Jesus vai fazer e nós vamos ver na continuidade o que Jesus vai fazer então há várias questões uma que foi dita pelo Eduardo e pelo Frei Davi o poder não muda nada o poder só se auto protege o poder quer continuar poder quem tem o poder luta para continuar do poder e para perpetuar o poder e isso nós estamos vendo na história do Brasil o poder sempre da casa branca da casa grande sobre a senzala então esse poder que continua e se perpetua esse poder que tortura que empobrece que desabriga que manipula e que tem um trabalho que é um trabalho que escraviza e um trabalho que torna a população subserviente para sobreviver e aqueles que ainda sobrevivem ter que comer ossos então eu não acredito que do poder venha nada a segunda questão que é importante é a questão que a nossa luta é uma luta histórica ela vai acontecer na história eu gostei quando o Eduardo Marinho disse pode ser que eu não vou ver essa mudança eu também não espero ver viu Eduardo mas eu faço parte da luta para que ela aconteça assim como Bartolomeu de las Casas lutou assim como Zumbi lutou assim como Dandara lutou Dorothy Stang lutou Zumbi de Palmares e tantos Antônio Conselheiro todos lutaram nenhum deles viu a vitória Dom Pedro Casal Dáliga não viu ninguém viu a Margarida Alves não viu o Santo Dias não viu então é uma luta os que lutaram contra a escravidão não viram o fim da escravidão porque a escravidão se perpetuou de uma outra forma mais sofisticada mas nós temos que lutar então acho que nós não podemos ter medo do conflito nem medo da luta e saber sabermos que a luta vai trazer críticas inimigos ameaças não é possível numa sociedade de classes ter mudança sem luta e não é possível ter luta sem você ser ferido e o importante da nossa mística e da nossa espiritualidade é lutar e mesmo ferido não ferir e nunca usar da arma daqueles que nos ferem eu não quero nunca ter a arma para ferir ninguém e prefiro ser ferido a ter que ferir então acho que nós temos que fazer esse caminho para que a transformação na história aconteça e Eduardo acho que um grande desafio nosso acho que nós já comentamos isso de outras vezes é que muitas vezes o povo oprimido pensa com a cabeça do opressor essa é a forma mais sutil de dominação eu já acho que comentei com vocês aqui tanto a frase da Simone de Beauvoir que diz os opressores não teriam tanto poder se não tivessem tantos cúmplices entre os oprimidos e como nos diz Paulo Freire se nós não tivermos uma educação libertadora o sonho do oprimido é ser opressor então eu acho que esse é um grande desafio um grande desafio ser irmão não é fácil entender a partilha não é fácil os discípulos de Jesus não conseguiram entender eles queriam Jesus poderoso quando quiseram fazer Jesus rei os discípulos falaram oba agora que é a nossa oportunidade ele vai ser rei nós vamos ocupar os ministérios e eles não também não entenderam que Jesus não quis e uma coisa bonita para o cristão Jesus nunca quis o poder nunca por isso eu tenho muita dificuldade de nas nossas orações oficiais dizer Deus todo poderoso eu prefiro dizer Deus todo misericordioso Deus é misericordioso não poderoso e se tem poder em Deus é o poder do amor do amor transformador e o amor na dimensão pessoal na dimensão comunitária e na dimensão política que perpassa a questão econômica a questão da organização social então acredito que nós estamos Eduardo Marinho nesta gênese nós estamos gestando uma nova possibilidade com os mapuxes com o povo de Chiapas com os que lutam contra a escravidão com os que lutam contra o apartheid que ainda continua neste mundo os africanos que buscam a vida nós estamos juntos com os somales e os etíopes nós cantamos com os moçambicanos festejamos com os caribenhos buscamos a luta pela terra nos atabaques dos terreiros da Bahia e do Brasil inteiro na pagelança das nações indígenas na floresta e na cidade é uma luta que não pode terminar é uma luta que nos torna resistentes insubordinados e rebeldes é por aí mesmo muito bonito padre Júlio da Celote uma luta que nos torna insubordinados e rebeldes e quando você traz mais uma vez essa reflexão deve ser sempre repetida por todos nós a partir da visão de Paulo Freire que todo oprimido hospeda dentro de si um opressor e a libertação se dá quando esse opressor arranca dentro de si o oprimido e nesta intuição e com essa vontade com essa ação Eduardo Moreira quero comunicar a você e todos os nossos participantes aqui dessa live que toda quarta-feira a partir desta quarta-feira dessa semana toda quarta-feira o Eduardo Marinho vai estar dando uma aula nesta linha de dar energia ao povo do Cafro para que trabalhe mais essa questão do oprimido arrancar de si o opressor vai propiciar vai gerar vai gerar situações para que o povo do Cafro possa discutir consigo mesmo e no conjunto esse desafio de ser o instrumento da esperança e eu pergunto ao Eduardo Marinho como é que ele está vendo essa experiência então toda quarta-feira às 20 horas no YouTube do Cafro do Cafro Brasil vamos ter o Eduardo Marinho a partir dessa quarta-feira agora Eduardo Marinho essa missão sua de ajudar o Edu Cafro nesse processo como é que você está vendo isso? Eu peguei o som meio picotado mas eu peguei mais ou menos a linha eu acho que no Edu Cafro é necessário lembrar as pessoas que o poder real não é o poder do que a gente chama de poderosos vai olhar os poderosos eles estão cercados de gente pobre eles mandam fazer eles não fazem quem constrói as mansões quem é que planta a comida que eles comem quem é que prepara para eles quem dirige os carros quem faz as entregas quem serve quem constrói tudo o poder ele está inconsciente na massa da população e há um trabalho usando a psicologia do inconsciente para não permitir que as pessoas tomem consciência do seu próprio poder eu percebi isso naquele morro que eu descia para buscar água porque não tinha água nas casas quando eu fui morar eu estava com uma criança recém-nascida recém-nascida não tinha até uns cinco, seis meses e eu tinha que descer duas vezes por dia para encher a casa de água e eu via descerem todos os moradores mancos, cegos, velhos, novos de todos os tipos desciam e com bom humor se tratando bem sendo solidário um com o outro um ajudando o outro e ali eu percebi eu estou no meio das pessoas mais fortes que eu já vi só que aqui ninguém sabe disso ninguém se sente forte convencido por uma estrutura social desumana de que são inferiores são incapazes são incompetentes são fracos e no entanto suportam situações que lá na minha classe de origem ninguém suportaria que nas classes mais ricas menos ainda eu já vi pobre perder tudo várias vezes eu mesmo já perdi tudo em enchente eu nunca vi um suicídio agora milionário que perde tudo eu já vi matar a família inteira e depois se matar de medo de ficar pobre aí eu pergunto quem é o forte quem é o fraco o forte está disfarçado de fraco e o fraco está disfarçado de forte o que é preciso é levar essa consciência para as pessoas que estão convencidas de uma inferioridade que é falsa que é social que não é humana humanamente essas pessoas são muito mais fortes porque suportam muito mais dificuldades não é uma questão de superioridade espiritual é uma questão de prática cotidiana quem vive superando dificuldades ganha muito mais capacidade de superação do que quem vive cheio de facilidades você educa seu filho fazendo todas as vontades dele ele vai ser um fraco quando ele crescer quantas vezes eu ouvi a frase você é ruim com seus filhos porque eu não facilitava a vida deles eu dizia ruim é a vida eu quero que eles encarem a vida sem se desesperar que eles estejam prontos para superar as dificuldades que eles vão ter porque eles não eram como eu eu nasci filho de coronel eles não eles nasceram filho de hippie que morava na periferia me viam tomar geral de polícia ser maltratado me viam me esconder da guarda municipal sair correndo com minhas coisas para não perder tudo então eles tinham outro ângulo de observação então como eu sabia que eles iam encarar muita dificuldade eu preparei para encarar dificuldade eu acho que o que eu pretendo nesse nessa função com o Educafro é exatamente tentar mostrar as pessoas que é um engano pensarem que são frágeis que são fracas que são inferiores que isso é um trabalho de convencimento social e que a sociedade não merece o nosso respeito as instituições não merecem o nosso respeito porque elas estão infiltradas e dominadas por interesses econômicos de uma classe minoritária e podre de rica que domina não só o modelo de escola de educação como domina todo o espectro das comunicações tem na mídia empresarial o fazedor de cabeça que vai dentro do inconsciente das pessoas está dentro da casa das pessoas com toda a sedução do mundo fazendo as pessoas se sentirem inferiores porque não podem ter uma roupa de marca não considera caráter não considera humanidade não considera sensibilidade não considera criatividade não considera os sentimentos considera só a propriedade considera o externo a forma e não o conteúdo é preciso enxergar isso eu vi muito desprezo na minha frente muito mas eu entendi esse desprezo porque eu entendi a sociedade porque eu já tive junto com os desprezadores eu nasci no meio deles e muitas vezes eu tive vergonha de amigos pelo tratam que davam a porteiros a garções a garagistas a faxineiros me constrangia me parecia covarde você tratar mal uma pessoa você agredir uma pessoa que não pode reagir que tem que engolir a sua agressão porque você está num patamar social superior desde pequeno me diziam que os pobres eram os coitados que precisavam de ajuda e desde pequeno que eu percebo que na hora que o bicho pega são os pobres que são chamados para resolver lavei os uniformizados como é que são os mais fracos aí eu perguntava para os mais velhos e tomava bronca esse menino não tem problema e tome psicólogo e tome análise e para mim é muito evidente os fortes não sabem que são fortes se a rapaziada de baixo toma consciência a sociedade muda imediatamente porque ela depende completamente dos de baixo até a massa tributária depende dos mais pobres os pobres pagam com certeza mais de 60% da carga tributária o Eduardo Moreira deve saber mais do que eu então o pobre ele constrói ele mantém ele conserta ele bota para funcionar faz tudo funcionar financia a sociedade e é roubado nos seus direitos fundamentais por essa mesma sociedade esse é o maior dos crimes e nenhuma instituição vai resolver como elas estão postas agora totalmente dominadas nenhuma instituição vai resolver quem tem que resolver é a rapaziada da base saber que está carregando a sociedade nas costas e parar de carregar a sociedade nas costas parar de servir o Gandhi cantou essa pedra lá em 1930 não é preciso derrubar o opressor basta parar de colaborar com ele e as pessoas colaboram porque não tem consciência essa é a função sagrada do educafro feio Luiz feio Davi é levantar autoestima não é empoderar é revelar o poder que já existe dentro das pessoas e as pessoas não percebem porque tem um massacre ideológico midiático publicitário o tempo todo 24 horas por dia em qualquer lugar então as pessoas estão convencidas de uma grande mentira os fortes são quem constrói a sociedade é o ajudante de pedreiro não é o engenheiro o engenheiro é bom de fazer pose mas ele não mete a mão na massa quem mete a mão na massa é o ajudante do pedreiro então esse é que é o importante e a gente vê como é que a sociedade está estruturada na pandemia falou-se tanto em manter a economia funcionando mas não falaram em vacinar primeiro os motoristas de ônibus que estão em contato com os trabalhadores que tem que trabalhar os lixeiros que catam lixo em todas as partes ninguém falou em vacinar ou seja são seres humanos que estão em segundo plano que não interessa só interessa o serviço deles então é preciso manter essa ignorância é preciso manter essa alienação e tudo é feito armado e programado para impedir a população de ter acesso ao conhecimento e de ter acesso à tomada de consciência ao senso crítico não é à toa que se combate se combateram todos os políticos que investiram em educação olha como é que tratavam o Brizola o CIEPS era uma maravilha eu morei no Rio na época do CIEPS morei três anos lá não tinha menino na rua tinha pouquíssimos mendigos as crianças estavam todas na escola porque a escola pegava às sete horas da manhã a primeira coisa que a criança fazia era comer e os pais iam trabalhar entregavam a criança sabendo que sete horas da noite iam pegar essa criança de barriga cheia dente escovado e banho tomado tinham liberdade para trabalhar então Brizola foi execrado porque se isso continua através de algumas gerações a mentalidade do povo muda o povo sem poder toma consciência do seu poder porque o povo é o mais poderoso de tudo só é mantido longe de tomar consciência disso é preciso trazer essa consciência com carinho sem posição sem querer ser guia de ninguém sem querer organizar os trabalhadores é passar as condições para que os trabalhadores se organizem é uma questão de respeito é preciso respeitar como é que eu não vou respeitar um cara porque ele foi roubado e eu não fui meu pai teve dinheiro para pagar minha formação escolar mas a rapaziada da maioria não então porque eu sei mais eu vou me sentir superior eu vou me sentir mais responsável eu tenho que ser mais tolerante eu tenho que ser mais responsável eu tenho que passar com carinho como quem passa o conhecimento para o irmão que quer saber eu não tenho que ter a postura do professor ensinar de cima para baixo e ensinar como é que tem que fazer há muito tempo que eu digo eu acho que o Ministério da Economia tinha que ser passado para uma dessas avós pretas, bisavós que não colocam comida no seu prato enquanto não percebe que todo mundo já se serviu isso que tem que ser um ministro da economia isso é que tem que ser um empoderado dentro das instituições a prioridade é de quem tem fome a prioridade é de quem está abandonado mas do jeito que nós estamos a prioridade é de quem tem sobrando que não vai passar fome de maneira alguma não vai ficar desabrigado de maneira alguma são esses que controlam as políticas públicas e quando eu digo políticas públicas eu ponho aspas no públicas porque de pública só tem o nome são políticas particulares de um punhado de podre de rico que parasita a sociedade desde sempre a dinastias isso está se percebendo pouco a pouco esse governo com todas as mazelas que apresentou foi um revelador social revelou um monte de coisa que nunca foi revelado quando foi que o ministro da educação teve coragem de passar a mão no microfone e dizer que educação superior não é para a maioria é para a elite mesmo quando foi quando foi que um governante teve coragem de dizer trabalhador que quer direito não pode ter trabalho e que é trabalho não pode ter direito quando tivemos um governo assim tão brutalmente sincero isso não é característica desses meliantes que estão aí ocupando os cargos não isso é característica do estado da forma que ele foi construído até hoje ainda por um tempo porque essa tomada de consciência está acontecendo hoje existem muito mais exceções à regra do que quando eu era moleque eu percebo nos olhares quando eu faço uma fala numa escola de ensino médio pública eu percebo muito mais olhares sagazes me questionando me botando na parede não acreditando não se encantando desconfiando do que eu estou falando é essa galera que vai questionar a sociedade me parece que estão nascendo reforços para esse trabalho sabe estou vendo nos novos muita gente questionadora e diferente do padrão são os desobedientes perfeito irmão e eu lembro de duas coisas quando você falou aliás na fala do padre Júlio eu lembrei da enfim das questões que a gente discutiu e o padre Júlio sempre falava que no evangelho de Paulo se não me engano em Coríntios ele falava que Deus fez as coisas as coisas fracas para confundir os fortes você me corrija se eu estiver falando errado padre Júlio mas enfim que faz parte dessa fala do Marinho isso aí os fracos eles têm esse poder e é um poder que na medida que é revelado você tem o apocalipse o apocalipse não é a destruição do mundo é a revelação a palavra apocalipse em grego quer dizer a revelação e aí você tem uma revolução com a revelação que a palavra revolução quer dizer o início de um novo ciclo revolução não quer dizer uma coisa ruim não revolução é começar um novo ciclo é isso que a palavra quer dizer e a gente está chegando aqui ao final mas eu queria fazer o seguinte e é mais do que um pedido sabe é uma convocação agora eu queria fazer uma convocação para essa comunidade temos mais de 2.500 pessoas nos assistindo e é uma convocação que não é pelo Padre Júlio é através do Padre Júlio não é pro Padre Júlio é iniciado a ignição é o Padre Júlio mas essa explosão de caridade é para atingir aqueles que estão sob o olhar do Padre Júlio que estão servidos por essa intenção do Padre Júlio muitas vezes não só pela obra porque a obra não consegue chegar a todos mas a intenção consegue chegar a todos e o Padre Júlio está fazendo uma campanha e essa campanha ela tem urgência é importante dizer por que ela tem urgência porque existe uma frente assim muito poderosa de uma massa fria de uma massa de ar frio que está vindo para para São Paulo para a região onde o Padre Júlio enfim serve os irmãos e irmãs que estão em situação de rua e o Padre Júlio está desistindo me perdoe usar essa palavra Padre Júlio mas desesperadamente precisando da urgência da ajuda então é importante a gente saber ele está desesperadamente precisando da urgência da ajuda e eu queria colocar aqui na tela e queria pedir encarecidamente que todos que estão assistindo que todas que estão assistindo que puderem antes de sair para a sua atividade para ver a Olimpíada ou para jantar no conforto enfim de casa e tudo bem que você está no conforto de casa que bom que você pode ter esse conforto de casa mas é a hora é o momento é a urgência da gente ser compassivo da gente ser misericordioso eu aprendi com o Padre Júlio misericórdia né corde a coração mísero pequeno voltar o nosso coração para os pequenos para os empobrecidos então que todos possam fazer aqui um pix tá ou fazer uma doação para a casa de oração na rua de Jauma Dutra está aqui o endereço se puder tirar uma foto do celular e aí de casaco de cobertor enfim de eu vou passar para o Padre Júlio para ele falar ou se quiser fazer agora um pix de qualquer valor gente de qualquer valor para esse CNPJ esse que é a chave do pix CNPJ 63089 825 barra 0097 traço 96 Padre Júlio a gente vai fazer agora nós aqui da empresa vamos fazer agora um pix de mil reais para a gente começar tá essa ajuda então estamos fazendo agora neste momento um pix de mil reais eu vou passar para o senhor para o senhor falar da urgência dessa ajuda que é necessária e quando voltar para eu me despedir e aí vamos pedir uma benção final eu faço questão de mostrar o comprovante desse nosso pix e peço para todo mundo gente quem puder faça agora porque não deixe para depois porque essas pessoas elas não podem deixar para tentar sobreviver daqui a três dias se elas morrerem amanhã entendeu quem perde um filho amanhã não dá para se arrepender depois de amanhã entendeu então eu queria passar para o padre Júlio para ele dizer da importância dessa ajuda da urgência dessa ajuda e queria comunicar que a gente está fazendo agora uma doação de mil reais aqui nós aqui da nossa equipe aqui da empresa que faz essas lives que faz tudo isso que a gente toca aqui no nosso dia a dia padre Júlio fale um pouquinho da necessidade dessa campanha por favor então nós estamos mobilizando muitas pessoas e grupos da pastoral de rua da arquidiocese de São Paulo para acolhermos a população de rua hoje eu conversei com o governador de São Paulo e fiz um pedido a ele em memória o Frei David deve lembrar do ABPR que numa situação semelhante em Paris pediu que se abrissem as estações do metrô para acolher a população que estava passando frio na rua como o Eduardo lembrou para nós é um povo desabrigado e desabrigado por um estado criminoso mas é preciso nesse momento ter uma ação concreta acolher essas pessoas a partir da quarta-feira a casa de oração do povo da rua na luz estará aberta para acolher os moradores de rua que não tem para onde ir o chá do padre vai estar aberto para acolher à noite os moradores de rua do centro que não tem para onde ir eu pedi que uma igreja do centro de São Paulo esteja aberta também para acolher os moradores de rua é possível que tenhamos a igreja de São Gonçalo na praça João Mendes aberta mas é preciso que o teu coração esteja aberto que a tua mente esteja aberta também pressione o poder público mas transforme também a tua vida seja próximo do irmão de rua eu tenho pedido muito que todos levem um kit sobrevivência na sua bagagem para acolher um irmão que está pelas ruas da cidade para demonstrar carinho a luta é agora e ela é histórica ela é hoje ela é para amanhã também é uma luta que começou ontem então é muito urgente precisamos de agasalhos cobertores luvas gorros meia leite para fazer bebida quente a prefeitura já me comunicou que estarão sendo abertas algumas tendas em pontos estratégicos da cidade com alimento quente para a população que estiver pelas ruas para esses desabrigados que estão pelas ruas para que sejam aquecidos nós estamos mobilizando em conjunto com a cruz vermelha para que nesses dias de frio excepcional haja uma ação grande na cidade mas é preciso que cada um faça o que é possível fazer e se eu sou capaz de oferecer um par de meias faça isso se eu sou capaz de oferecer um gorro ou se eu sou capaz de dizer uma palavra para a pessoa que está sozinha no frio da rua dar a ele uma bebida quente estimular essa pessoa chamar socorro então eu acredito que é uma luta na história nossa luta não acaba nisso isso são sinais são símbolos a luta é na história para que nossas ruas sejam espaço de passar e não espaço de dormir nem espaço de morrer que tenhamos força e coragem eu coloquei na tela padre Júlio que muita gente pediu para fazer TED então esse se eu só confirmo por favor mas é que eu peguei aqui na campanha é essa para quem quiser fazer uma TED pode fazer para o Banco Bradesco agência 0 2 9 9 conta corrente 0 3 4 8 5 7 0 CNPJ que é a chave do Pix 63 0 8 9 8 2 5 traço 0 0 0 9 7 barra perdão traço 96 várias pessoas já dizendo o que estão fazendo é uma convocação que eu estou assim fazendo para essa comunidade e assim pelo amor de Deus pelo amor de Deus no sentido mais nobre da palavra por esse amor de Deus que nos une por esse amor de Deus que nos faz solidários por esse amor de Deus que nos inspira seja lá o que é esse Deus quem é esse Deus como esse Deus mas tem algo que nos inspira tem algo que nos faz tem algo que nos faz contemplar o mistério se indignar o mistério diz que não acredita no mistério mas se importar o mistério senão você não se acredita por esse né por esse maior que nos permite estar aqui duvidando questionando se indignando que nós possamos ajudar esses irmãos e irmãs e recebamos o prêmio de nos sentir e recebamos a recompensa de nos sentir humanos ao agir misericordiamente Eduardo Marinho Desfreio Davi e a gente fecha com o Padre Júlio que façam suas considerações finais por favor eu queria pedir para deixar na tela esse até se puder fazer a produção deixar isso e embaixo o Pix para deixar certinho para todo mundo que quiser fazer e peço para todo mundo que quiser tira uma foto com o celular para não perder aqui Eduardo Marinho por favor tá no mudo irmão eu quero lembrar que essa massa polar vai pegar São Paulo a cidade de São Paulo é a cidade imagino que é a que tem mais abrigados da América do Sul não vai se restringir eu andei olhando o mapa as temperaturas vão descer abaixo de menos 15 graus 15 graus abaixo de zero isso vai pegar o Rio Grande do Sul vai pegar Santa Catarina Paraná São Paulo vai pegar o nariz de Minas Gerais lá no Triângulo Mineiro vai pegar o Mato Grosso do Sul vai pegar o Paraguai vai pegar uma parte da Bolívia e um pedaço do Mato Grosso do Norte que nunca teve frio então já que a gente está na internet e que certamente tem gente dessa área dessas áreas todas assistindo a gente eu queria lembrar que quando a gente beneficia alguém a gente é o maior beneficiado e dá para sentir no coração faça um benefício alguém e observe a sensação que a gente tem é uma necessidade da alma essa área que eu delimitei aqui é menos 15 mas em volta tem menos 10 aqui onde eu estou vai a menos 5 aqui é a fronteira de Rio e Minas então vai ser uma coisa que vai abranger muitos espaços eu tive em 2018 em São Mateus com a rapaziada do grafite lá do do Opni no ateliê eu tenho até a chave de lá eu sempre fico obrigado lá quando eu vou a São Paulo e quando eu estava lá em julho de 2018 teve um amigo da casa desabrigado também que morreu sentado em frente à igreja de São Mateus ele estava acostumado a passar frio e morte por frio tem todo ano não é esse ano não todo ano tem hipotermia e morte por frio eu queria lembrar as pessoas que tem condição de se aquecer que sempre tem um cobertor a mais sempre tem uma luva um casaco do ano passado que dá para levar para a rua eu saio para a rua quando eu estou na cidade eu saio para a rua eu boto um pacote de feijão boto um pacote de arroz um pacote de fubá que quando eu chego no sinal eu vejo uma placa daquelas que agora já está comum eu tenho fome eu estico um título de alguma coisa e me sinto muito bem com isso e lamento não poder fazer mais eu acho que isso é um benefício que a gente faz para a gente mesmo mais do que para as pessoas que precisam eu queria lembrar isso só isso perfeito perfeito Eduardo só mostrar na tela Frei Davi mostrar aqui o nosso eu acabei de receber aqui a imagem pode colocar por favor gente o nosso pix aqui tira essa tarde embaixo que não dá para ver o valor que é exatamente o que eu falei então vamos lá lá embaixo olha lá o valor mil reais parecia até programado bota a tarde em cima do valor está aqui feito então vamos passar aqui para o para o Frei Davi para fazer o comentário e vai botando na tela muita gente fazendo pix nossa gratidão e é uma gratidão que o padre depois pode falar que não é do Eduardo do Eduardo Marinho do Frei Davi somente é nossa também mas é de pessoas que você e eu me arrepio quando falo isso que você nunca vai ver na vida você nunca vai ouvir e aí o amor incondicional o amor daquele que não vai te agradecer mas que vai vibrar por alguém que fez isso por ele vai se sentir agradecido vai se sentir grato e nada pode te fazer melhor do que saber que você fez alguém se sentir grato nada é impossível algo te fazer melhor do que saber que você fez alguém se sentir grato do que você ir dormir sabendo que nem que seja uma criança uma mulher um homem dormiu algumas noites sem sentir frio por causa de um gesto que você fez em algum momento então você fez você passou por essa existência em algum momento da sua vida você fez a diferença para alguém isso aí é assim isso é transformador para uma pessoa Frei Davi isso volto então a confirmar dizer deixar bem evidente que ninguém está na rua porque quer estar na rua portanto esse é o momento de dizermos para o nosso coração e com a nossa ação que a solidariedade é uma ferramenta é uma energia transformadora das pessoas e do convívio seja solidário parabéns a todas aquelas e aqueles que estão fazendo o seu gesto depositando no PIX o seu PIX de apoio a essa campanha e aqui em São Paulo o Paulo Júlio Salotti e como falou Eduardo Marinho trabalhamos com o público maior de moradores de rua talvez da América Latina toda e praticamente pobres expulsos de outras cidades caem aqui em São Paulo e portanto esse serviço essa presença de vocês essa solidariedade vai receber do Cosmo a energia necessária retornando em você e no seu coração no seu ser uma energia nova e quem sabe reconfortadora paz e bem Amém olha quantos PIX Padre Júlio que incrível você está vendo os comentários todos que estão passando aqui embaixo e que lindo o meu irmão falando poxa era o pouco que eu tinha mas eu quero poder ajudar enfim é isso que nos faz estar alimentado para seguir né Frei caminhando nessa estrada difícil Padre Júlio eu lhe passo para fazer os comentários finais fico muito feliz a gente está vendo tantas pessoas aqui contribuindo e para receber uma benção também do senhor e a benção do senhor é poderosa toda vez que vem eu sinto ela chegando aqui ok Deus abençoe agradeço a todos e eu diria ser revolucionário é ser solidário ser revolucionário e ser solidário é ser humanitário que Deus nos abençoe e nos faça transformadores da vida para que o mundo humanitário e abençoado chegue Deus abençoe Pai Filho e Espírito Santo amém paz e bem força e coragem amém força e coragem para o senhor também a gente vai passar os vídeos do senhor na tela agora e vai deixar aqui para todo mundo que quiser fazer até peço para deixar aquele outro que tem o Pix também e vamos com Deus irmãos e irmãs sigamos aqui servindo essa é a nossa missão um abraço abraço para todo mundo a pessoa que está na rua está praticamente condenada a viver e morrer na rua é muito difícil que ela consiga mudar sozinha essa situação quem recolheu muito quem tem muito não deve ter sobra e quem tem pouco não deve ter falta quando eu falo essas coisas começam a aparecer no nosso facebook ou no youtube comunista socialista isso é palavra de Deus então vamos falar bíblia comunista é Paulo que diz isso nós vivemos uma cegueira moral porque vivemos um individualismo bastante acentuado e queremos negar o outro que é tão diferente de mim que eu sou o outro o outro que é que é o outro é um